Não sei se vou deixar desprender Mas eu ando e me lembro de você Se eu era como eu queria te encontrar Eu não sei se eu era como eu queria te encontrar Eu não sei se eu era como eu queria te encontrar Eu não sei se eu era como eu queria te encontrar Eu não sei se eu era como eu queria te encontrar Eu não sei se eu era como eu queria te encontrar A CIDADE NO BRASIL